Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Rosângela. E hoje nós vamos dar continuidade à bonequinha Stephanie, tá? Essa é a segunda parte do vídeo. E hoje nós vamos estar fazendo aqui a mãozinha esquerda e o bracinho dela, tá bom? Então, se você gostou, já deixa seu joinha aí, tá bom? Compartilha com as amigas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho das notificações, tá bom? Pra você ser avisado toda vez que for um vídeo pro canal, tá? E você também pode estar deixando seus comentários aqui embaixo. Eu vou estar explicando todos os comentários de vocês, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo? E agora vamos dar início à mãozinha. Nós vamos estar fazendo agora a mãozinha esquerda, tá bom? Então, eu já fiz aqui o polegar, tá? E fiz também aqui o indicador, tá bom? Nós vamos estar fazendo... Lembrando, né, que o polegar e o dedo mindinho, polegar e o mindinho, eles são do mesmo tamanho, né? Três carreirinhas de cinco pontos baixos, tá bom? E o dedo indicador, ele também é do mesmo tamanho do dedo anelar, tá bom? Ele é com quatro carreirinhas, tá? Então, eu vou estar fazendo aqui com você agora. Vamos dar início ao dedo do meio, depois a gente faz outro desse, que vai ser o anelar, né? E outro desse, que vai ser o mindinho, tá bom? Então, vamos começar aqui, vamos dar início com o anel mágico. Eu vou fazer aqui dentro do anel mágico cinco pontos baixos, já fiz aqui o primeiro. Faço dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui, vou fechar, puxar bem, pra ficar bem fechadinho, olha, assim, tá? E agora, eu vou colocar aqui o fio, pra me utilizar como marcador, pra ele marcar as carreirinhas, né? Então, agora, eu vou aqui no primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Pra gente dar início à carreirinha de número dois. E agora, eu já vou começar a virar aqui, ó, mesmo sendo na primeira carreirinha, eu já vou virando, olha. Isso aqui já vai facilitar bastante, né? Pra gente fazer aqui a carreirinha de número dois. Então, eu já fiz um pontinho, vou no próximo pontinho, faço outro ponto baixo. Já fiz dois, vou no próximo, faço aqui mais outro. Faço três pontos baixos. Vou aqui no próximo, faço mais outro. Quatro. E aqui no próximo, faço mais outro. Fiz cinco pontos baixos. Então, eu terminei aqui a carreirinha de número dois. E agora, eu vou puxar aqui, ó. Não puxar tudo, tá? Eu vou passar agora o meu fio para trás. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três, né? Então, eu vou aqui no primeiro pontinho. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou aqui no próximo. Faço outro ponto baixo. Então, aqui já fiz dois pontos baixos. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Fiz três. No próximo, vou fazer outro ponto baixo. Fiz aqui, olha, quatro. E aqui eu vou fazer o outro ponto baixo. Tirar aqui o fio do meio. Fiz cinco pontos baixos. Terminamos aqui a terceira carreirinha. Vou passar aqui o fio para frente. E agora, vamos no próximo pontinho. Vamos dar início à carreirinha de número quatro, né? Então, eu vou no próximo pontinho aqui. Faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo. Faço aqui outro ponto baixo. Fiz dois. Vou no próximo. Vou no próximo. Pontinho. Faço outro. Então, fiz três. Fiz quatro. E agora, vou fazer mais outro. E agora, vou fazer aqui o último pontinho dessa carreirinha, né? Então, fiz aqui cinco. Então, terminamos aqui a carreirinha. Uma, duas, três, quatro carreirinhas, tá? Vou passar aqui meu fio para trás. E agora, vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro pontinho. Faço aqui um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Faço quatro. E aqui no próximo, faço cinco. Pronto. Então, a gente fez aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Lembrando que esse daqui, o que contém cinco carreirinhas, é o dedo do meio, tá? Ele é maior, então, ele é o único que fica com cinco carreirinhas, tá? Então, eu vou aqui, no primeiro aqui, e vou fazer agora um ponto baixíssimo, tá? Vou puxar aqui esse fio, vou tirar ele. Vou cortar aqui o meu fio. E agora, é só esconder o fio, tá? Então, já fizemos aqui o... Então, já temos aqui o polegar, que é esse. Temos aqui o indicador. E agora, temos o dedo do meio, tá? E agora, a gente vai fazer o anelar, esse aqui, que é a mesma quantidade de carreirinhas que é essa. Quatro carreirinhas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos fazer cinco pontos baixos. Fiz o primeiro, fiz dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Vou puxar aqui o anel mágico, bem, pra deixar assim, bem fechadinho, tá? Vou colocar agora aqui o fio, pra não começar a marcar as minhas carreirinhas, tá? E agora, a gente vai aqui no primeiro pontinho baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo, pra gente dar início, né? Carreirinha de número dois. Então, novamente, eu já vou começar a virar aqui, ó. Primeira carreirinha, eu já viro logo, tá? Então, aqui, já fiz um pontinho, né? Vou aqui no próximo. E vou fazer aqui um ponto baixo. Então, aqui, eu já fiz dois pontinhos. Vou aqui no próximo. Próximo pontinho, faço outro. Fiz três. Vou aqui no próximo. E vou fazer aqui outro pontinho. Fiz quatro. E vou fazer aqui mais um pontinho. Fez cinco. Então, terminamos aqui a carreirinha de número dois. Tá? Vou passar aqui o fio para trás. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. Eu vou aqui no primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Vou aqui no próximo. Vou aqui no próximo pontinho. Faço aqui outro ponto baixo. Fiz dois. Vou no próximo. Faço aqui mais outro pontinho. Fiz três. Vou no próximo, mais outro. Quatro. E aqui no próximo. Fiz cinco. Então, terminamos aqui a carreirinha de número três. Vou passar aqui o fio para frente. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número quatro, né? Eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou aqui no próximo. Faço mais outro ponto. Fiz dois. Vou no próximo. Fiz três. Vou aqui no próximo. Deixa eu pegar direitinho aqui. Fiz quatro. E aqui, ó. Vou fazer aqui o último pontinho. Deixa eu pegar direito, que o fio não veio. Peraí. Pronto. Fiz aqui cinco. Então, a gente fez aqui, olha. Uma, duas, três, quatro carreirinhas. Então, esse aqui que a gente tá fazendo é o anelar. Lembrando que ele é a mesma quantidade do indicador, tá? Então, eu vou aqui e vou fazer aqui um baixíssimo, né? Agora, eu vou cortar aqui o fio. Vou tirar esse fio vermelho aqui do meio. Pronto. Agora, eu vou puxar aqui. Agora, é só esconder aqui os fios, tá? Agora, nós vamos fazer o outro dedinho, que agora vai ser o dedo mindinho, né? Ele é igual, como eu já falei, né? A mesma quantidade de carreira do polegar. Três carreirinhas, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer aqui cinco pontos baixos. Então, aqui o primeiro. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui, bem firme, pra ele ficar bem fechadinho. Trago novamente o meu fio, coloco aqui no meio. Vou aqui no primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. E agora, eu já vou virar aqui, ó, carreirinha de número um. Já viro ela, tá? Pra ajudar aqui, pra facilitar, né? Na segunda carreirinha. Então, já fiz o primeiro pontinho. Vou aqui no próximo pontinho. Já faço aqui um ponto baixo. Fiz dois. Eu vou aqui no próximo. Faço aqui mais um. Fiz três, tá? Vou aqui no próximo. Fiz quatro. Vou no próximo. E agora, eu faço aqui, ó, cinco. Vou ajeitar aqui o meu fio. Colocar eles para trás. E agora, vamos dar início à carreirinha de número três, tá? Na carreirinha de número três, a gente vai fazer do mesmo jeito. Cinco pontos baixos, né? Então, faço aqui, ó. Um. Vou no próximo. E faço... Dois. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Vou no próximo. E faço... Três pontos baixos. Vou no próximo. Faço... Quatro. E aqui, eu vou fazer os cinco pontos baixos. E esse aqui, o dedo mendim, né? Ele fica só com três carreirinhas, tá? Então, a gente já terminou o dedinho. Vou tirar aqui esse fio vermelho. E agora, a gente vai começar a unir. Então, eu já concluí, né? A carreirinha de número três. Então, a gente vai fazer assim. Vou no primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. Vou no próximo pontinho. Faço mais outro pontinho. Então, após... Fiz dois, ó. Após a gente concluir as três carreirinhas, faz mais dois pontinhos. Vou aqui no próximo, faço mais um. Essa mãozinha aqui, a esquerda, ela... A gente vai ficar pegando agora em três pontinhos, tá? Aquela outra, a gente pegou dois. Agora, a gente vai pegar três, tá? Eu vou aqui no... Esse é o mendim, né? Então, eu vou pegar aqui o anelar, que é esse aqui, né? Então, eu vou pegar ele. Deixa eu cortar aqui só esse. Fio aqui. Então, eu vou pegar aqui, olha, no pontinho. E aqui, eu vou trabalhar três pontinhos, tá? Olha, vou aqui no primeiro. Faço aqui um ponto baixo. Vou deixar esse fio no meio, eu vou escondendo ele, tá? Aí, eu vou aqui no próximo pontinho. Deixa eu passar aqui minha agulha direito. Então, eu pego aqui, ó. Faço aqui dois pontos. Vou no próximo pontinho. E vou fazer aqui outro pontinho. Então, agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu trabalhei três pontos desse lado. Três desse outro. Vai sobrar dois pontinhos lá, né? No dedinho. Dois desse lado, dois do outro lado, tá bom? Então, agora, eu vou pegar o dedo aqui do meio. Deixa eu cortar esse fio aqui, que vem de baixo. Então, agora, eu vou pegar aqui... Vou pegar aqui o pontinho do dedo. Faço um ponto baixo aqui. Vou no próximo pontinho. Próximo pontinho aqui. Faço outro ponto baixo. Então, aqui eu já tô no segundo. Pera aí, deixa eu finalizar aqui no ponto baixo. Pronto. Fiz dois. Agora, eu vou no próximo, né? E vou fazer... Pera aí. Outro ponto baixo. Trabalhei três aqui também, né? Três pontinhos no meu dedo. Agora, eu vou pro outro dedinho, olha. Esse aqui é o mindinho, esse é o anelar, esse é o do meio e esse aqui é o indicador, tá? Então, eu vou pegar aqui no pontinho. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo pontinho aqui do dedo. E vou fazer aqui outro ponto baixo. Então, eu já trabalhei dois pontos baixos. Vou no próximo e vou fazer... Outro ponto baixo. Então, trabalhei aqui também três pontos baixos, tá? Só que esse daqui, a gente vai dar a volta, né? Então, eu vou trabalhar agora os dois que sobraram. Então, aqui eu vou trabalhar nesse dedo aqui, o indicador, vai ser os cinco pontos baixos, né? Já fiz mais um quatro. E agora, eu vou fazer aqui no último, olha. Então, eu fiz aqui, ó, cinco pontos baixos. Agora, eu vou começar a trabalhar esses dedinhos aqui nesse outro lado. Esses pontinhos que a gente deixou, né? Nesse caso aqui, são dois aqui, dois aqui e dois no próximo, né? Aí, então, eu vou aqui no primeiro pontinho do dedo. Faço aqui um ponto baixo. Deixa eu pegar aqui o fio direito. Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Vou no próximo pontinho aqui do dedo. Faço outro ponto baixo. Então, aqui eu já trabalhei os dois pontinhos desse dedo aqui. Dessa lateral aqui, né? Desse lado. E agora, eu vou aqui pro próximo dedinho. Eu já vou cortar esse fio aqui, ó. Esse aqui eu já escondi, eu já posso cortar ele. Tá? Eu coloco agora esse aqui no meio. Aí, esse dedo aqui, eu vou pegar aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui. Faço um ponto baixo. Vou no próximo pontinho. Pego o fio novamente, faço outro ponto baixo. Trabalhei aqui também dois pontinhos. E agora, vou cortar esse outro, esse fio aqui. Eu também já escondi ele. Tirei do meio, né? E agora, eu vou aqui pro próximo dedinho. Que é o dedo mendinho. Vou aqui no primeiro pontinho do dedo. Faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Fiz dois. Lembrando que quando a gente iniciou, a gente fez três. Então, aqui a gente só trabalha dois, né? Pra fechar os cinco. Eu já vou cortar aqui esse fio. E agora, eu vou colocar esse fio aqui no meio, pra gente começar a marcar as nossas carreirinhas, que dá a mão, tá? Então, a gente finalizou aqui a primeira carreirinha. Ficamos aqui no total de 20 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois, né? Então, nessa carreirinha de número dois, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E a de número três também. Vai ser a número dois e a número três, só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Permanecendo, né? Com os 20 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas, tá? Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número três, tá? E eu permaneço, né? Com os meus 20 pontos baixos. Agora, eu vou passar aqui o fio para frente. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? Vou no próximo, faço o outro. Dois pontos baixos. Vou no próximo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze pontos baixos. Não. E agora, eu vou unir aqui o dedinho em um polegar, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Minha agulha vai pegar aqui um pontinho do dedo, tá? Passei um pontinho. E agora, eu vou aqui no pontinho da mãozinha, tá? Então, você vai pegar o fio, passa por baixo aqui dos dois e faz um ponto baixo unindo. Vou no próximo pontinho do dedo e na mãozinha também, ó. Pontinho do lado. Pego o fio, trago. Faço aqui um ponto baixo. Então, eu vou unir aqui o dedo com dois pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai fazer aqui pontos baixos pra gente finalizar aqui a nossa carreirinha, tá? Faço aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Então, na carreirinha de número quatro, a gente fez aqui onze pontos baixos. Colocamos o dedinho, né? E prendemos ele, unimos ele aqui com dois pontos baixos, né? E no dedinho sobrou três, né? Então, depois que a gente uniu com dois pontos baixos, a gente fez sete pontos baixos, tá? Finalizamos, né? Que é a nossa carreirinha de número quatro. Então, a gente permanece com os vinte pontos baixos, tá? E agora, eu vou passar aqui meu fio para trás. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. E nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer onze pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui os meus pontos, já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, fiz aqui meus onze pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui três pontos baixos, pegando aqui o dedo em volta do dedo, tá? Então, eu vou aqui no primeiro pontinho do dedo. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou no próximo pontinho aqui do dedo. Faço aqui, ó, outro ponto baixo. Vou aqui no próximo. Faço outro ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui os três pontinhos do dedo, né? E agora, a gente vai fazer aqui sete pontos baixos, tá? Para a gente finalizar a nossa carreirinha de número cinco, tá? Então, já fiz dois, faço aqui, ó, três, faço quatro, faço cinco, faço seis e faço sete pontos baixos. Então, finalizamos aqui a carreirinha de número cinco com vinte e um pontos baixos, tá? E agora, vamos passar aqui o fio para frente. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número seis, tá? Na carreirinha de número seis, a gente vai começar fazendo aqui uma diminuição, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo, pego só a alcinha da frente, vou no próximo, pego novamente só a alcinha da frente, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então, fizemos aqui uma diminuição e agora a gente vai fazer aqui pontos baixos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos baixos. E agora, vamos fazer aqui uma diminuição, aqui, olha, pegando aqui esses dois pontinhos do dedo, tá? Do dedinho. Então, vou aqui, ó, pego a primeira alcinha aqui da frente do ponto, vou no próximo aqui, ó, pego a alcinha da frente do ponto baixo, faço aqui um ponto baixo. Fazendo assim uma diminuição, tá? Então, agora, a gente vai fazer aqui pontos baixos. Vamos fazer aqui oito pontos baixos. Já fiz o primeiro, vou no próximo, faço. Dois. No próximo, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos, tá? Então, nessa carreirinha aqui de número seis, nós fizemos uma diminuição, aí fizemos nove pontos baixos, mais uma diminuição, e agora fizemos aqui oito pontos baixos. E a gente finalizou aqui a nossa carreirinha com dezenove pontos baixos, tá? E agora, vamos dar início à carreirinha de número sete. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui o primeiro pontinho, vou no próximo. No próximo, dois. No próximo, três pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição, tá? Pegando só as alcinhas da frente, do ponto baixo, faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então, a gente vai tá repetindo aqui essa sequência de três pontos baixos e uma diminuição por três vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui minha sequência de três pontos baixos e uma diminuição por três vezes. E agora, no finalzinho, sobrou aqui quatro pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui os quatro pontos baixos. Pra me finalizar a minha carreirinha de número sete, tá? E a nossa carreirinha aqui ficou no total de dezesseis pontos baixos, tá? Então, agora eu vou passar aqui o fio para frente. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número oito. E nessa carreirinha, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, eu vou aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço aqui outro ponto baixo, fiz dois. E aqui no próximo, eu vou fazer a minha diminuição, pegando só a nocinha da frente do ponto baixo. Então, essa aqui vai ser a sequência, dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos fazer por quatro vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número oito. E eu fiquei aqui no total de doze pontos baixos, tá? E agora, a gente finalizou a mãozinha, tá? A nossa mãozinha esquerda, né? Já temos a direita. E agora, nós vamos começar a fazer o bracinho, tá? Então, agora, a gente vai trocar de agulha, né? Eu vou utilizar agora a de dois e meio, tá? E agora, a gente vai dar início na carreirinha de número nove, tá? E na carreirinha de número nove, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer a de número nove, a de número dez e a de número onze, tá? Três carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número onze. E eu permaneço com os meus doze pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número doze. Nós vamos passar aqui o fio pra frente. Sim, você pode estar colocando o enchimento agora, tá? Ainda não coloquei, mas eu vou colocar um pouquinho, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número doze. E nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Vou aqui no próximo e vou fazer um aumento. E agora, eu vou fazer dez pontos baixos, tá? Pra me finalizar a minha carreirinha de número doze, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número doze. E eu fiquei aqui no total de treze pontos baixos, tá? Já coloquei aqui o meu enchimento, ó. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número treze. Eu vou fazer a de número treze e quatorze. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quatorze. E eu permaneço com os meus treze pontos baixos. Agora, vamos dar início à carreirinha de número quinze. Vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos juntos. E agora, eu vou fazer onze pontos baixos, tá? Pra mim, finalizar a minha carreirinha. Tá? Então, eu vou fazer aqui a minha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, finalizei aqui a carreirinha de número quinze. Fiquei aqui no total de quatorze pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dezesseis. E nessa carreirinha, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer a dezesseis e a dezessete, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número dezessete. E eu permaneço com os meus quatorze pontos baixos. Agora, vamos dar início à carreirinha de número dezoito. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Vou no próximo e vou fazer aqui um aumento. Dois pontos baixos juntos, tá? E agora, eu vou fazer aqui onze pontos baixos. Pra mim, finalizar a minha carreirinha, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número dezoito. E eu fiquei aqui no total de quinze pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dezenove. E nessa carreirinha, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer a de número vinte também, tá? Então, vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número vinte. E eu permaneço com os quinze pontos baixos, tá? Então, agora, vamos dar início à carreirinha de número vinte e um. E agora, a gente vai fazer três pontos baixos. Faço um, dois, três pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui um aumento dos pontos baixos juntos, tá? E agora, a gente vai fazer onze pontos baixos, pra gente finalizar a nossa carreirinha, tá? Então, vou fazer aqui a minha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e um. E eu fiquei aqui no total de dezesseis pontos baixos, tá? Vou passar aqui o fio para frente. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e dois. E agora, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer da carreirinha de número vinte e dois, até a carreirinha de número trinta e nove, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. E já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número trinta e nove, tá? E eu já coloquei aqui o enchimento também. Já tá toda com o enchimento, o bracinho, tá bom? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, já deixa o seu joinha aí, tá bom? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos. Ativa lá o sininho de notificação, tá bom? Pode estar deixando seu comentário. Vou estar respondendo todos os comentários de vocês, tá bom? Então, tchau e até a próxima parte do vídeo.